E muito bem acompanhados que estão aqui com a gente, o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, a Verônica Lima e o Diogo Jesus, que brilharam ontem também na Sapucaí, e brilharam em cima de uma plataforma de 4 metros de altura, ou seja, foram muito pertinhos das cabines dos jurados ali. Frente a frente, que aumenta a responsabilidade, né Diogo? Com certeza, nossa coreografia foi montada justamente para olhar cara a cara o jurado e fazer tudo bonito para ele lá. Agora, ao mesmo tempo, quer dizer, tem essa responsabilidade maior, porque os jurados estão olhando ali com mais detalhes, né? A distância é menor, mas também tem o público, tem a plateia que está assistindo, a energia é mais próxima também, não é? Isso aí, isso aí. Foi uma energia muito contagiante, foi máximo. Assim, eu acho que toda a minha carreira, os 10 anos de primeiro Mestre Sala, eu nunca tive uma energia tão boa quanto ontem. Por estar mais pertinho ainda do pessoal, da galera. E olhar cara a cara do jurado, né? Ah, é? Como é que foi olhar cara a cara do jurado? Conta pra gente. Foi uma sensação muito boa, porque... É boa? É? Não dá um medo maior? Não, não. O que você pode dizer é deu medo. Deu medo, é? Porque a gente está imaginando que tem uma pressão muito grande, né? Quando você está embaixo, você fica um pouquinho longe, mas quando você está no mesmo nível dele, tem como se aproximar um pouco mais o olhar. Rolou então olho a olho com o jurado? Jura? Nossa, que coisa chique! Olha, isso é novo, o que nunca tinha acontecido. Um casal de Mestre Sala e Porta Bandeira desfilarem e dançarem numa plataforma com essa altura toda. Agora vem cá, Verônica. Difícil chegar em você aqui, mas vem cá. Quando chegaram pra você e falaram, Verônica, é o seguinte, vamos inovar. Você vai desfilar numa plataforma alta, 4 metros, você pensou o quê? Olha, no primeiro momento eu pensei assim, caramba, como é que vai ser isso? Eu tenho uma fobia um pouquinho assim, de altura. Já tinha essa fobia, então? Já, eu tenho uma coisa com altura, né? Cláudia, você sabia disso? Não. Não. É, mas eu não fiquei falando, eu falei assim, eu vou superar. Eu não vencei isso, eu acho que isso veio pro nosso destino. Nunca houve um casal que tivesse feito uma apresentação assim, então eu abracei, né? E no início foi um pouco difícil, né? Porque é alto, é bem alto. Você olhava pra baixo? Não. Você olhava? Eu não, eu comecei a não olhar pra baixo. Eu olhava, eu imaginava só que eu tinha os meus limites, né? Eu tinha limites ali, eu não pensava nisso. Eu pensava que eu tinha que me preocupar com o meu pavilhão, meu mestre de sala, entendeu? Fazer bonito ali. E fazer o bonito pros jogadores, isso. E pra todo o público dessa população. Bacana, uma salva de palmas pra ela, porque afinal de contas ela ainda venceu, né? O desafio pessoal de vida, né? Muito bacana, o que a gente não faz pra uma escola, né? Agora a Cláudia. Cláudia é coreógrafa, tá aqui junto com o Ed, que é assistente de coreografia. Cláudia, gente, ela é a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Tive o prazer de assistir você em Gisele. Linda, maravilhosa, talentosíssima. Obrigada, obrigada. Cláudia, conta pra gente, assim, qual foi o grande desafio, a parte mais difícil a encarar essa novidade? Porque tudo foi novo também pra você, obviamente, né? Sim, assim, quando a proposta chegou pra mim, assim, eu quando fui contratada, eu fui contratada primeiramente pra fazer a comissão de frente. E a gente ia fazer a comissão de frente sem tripé, era uma ideia que a gente não ia usar o tripé. Só que depois me vieram com essa novidade. Você foi sabendo no decorrer do negócio. Eu teria que trabalhar o casal também, porque a gente ia fazer essa junção e usar o mesmo tripé. E quando a gente começou a trabalhar com eles, a gente pensou, claro, na dificuldade que seria a altura, na vertigem e tudo que isso envolveria o trabalho. Mas o grande desafio foi, a gente já tá inovando. Então, a gente não pode demonstrar que a gente vai fazer uma coreografia normal, básica, como de costume. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e arriscar de verdade. Então, assim, vamos botar o giro, vamos botar, usar o espaço todo. Assim como foi com a comissão de frente também. Eu tava usando crianças. Então, era uma novidade pra todo mundo, né? É isso, tá sempre inovando, tá sempre vencendo limites. E é isso que a gente tava comentando aqui antes de chamar o intervalo, que é o que deixa o carnaval ainda mais surpreendente a cada ano que passa. O negócio é o seguinte, não temos essa plataforma de 4 metros de altura. Não. Questões óbvias, não. Porque é um carro alegórico, na verdade, né? A gente viu que tinha até uma rampa. Mas a gente tem o palco do encontro, muito simpático pra oferecer pra vocês. E é todo de vocês. Casal, mestre, sala e porta a bandeira. E espera o seu nome. O que é, o que é, é o império no coração. O que é, o que é, é de braço pra paixão. O toque do agonor não tem igual. A sincronica sensacional. Fico com a poeira da resposta das crianças. É a vida, é o que é, é o que é, o que é, o que é. A promessa, é o que é, é o que é, o que é, o que é. E a vida é bonita, é bonita, é bonita, é bonita, é bonita, é bonita, e a vida... Uma salva de palmas para eles. Beleza, gente. Olha, isso, a gente não mostra, não mostrava, porque caiu um chinelo durante a apresentação. Explica para a gente, onde estava esse chinelo aqui? Mostra, está aqui. Olha o chinelo aí. Fica a dica fantástica. Valeu, Cláudia. Obrigado, Cláudia. Valeu, obrigado. Obrigada pela participação, boa sorte para vocês.